O que tem saído da sua boca? Para quem me segue há algum tempo sabe o quanto eu falo sobre esse assunto, sobre o poder das palavras, o poder da confissão. Isso pode mudar a sua vida para sempre. O que sai da sua boca pode construir um futuro incrível. Mas também pode causar muitos danos a sua vida. E você tem refletido sobre isso? O que tem saído pela sua boca? Gostou do tema? Então fique comigo até o final. Mas antes eu convido você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é quando a sua boca o coloca em apuros. E a passagem está no Salmo 141, versículo 3. Meu amado irmão e irmã, eu costumo orar esse Salmo 141, versículo 3, com frequência, porque sei que eu preciso de ajuda para controlar o que sai da minha boca diariamente. Eu quero que o Espírito Santo me convença quando estou falando demais, quando estou dizendo coisas que não devia, quando estou falando de forma negativa, quando eu estou reclamando, quando eu estou sendo ríspido, ou quando estou usando mal a minha língua de qualquer outra maneira. Qualquer coisa que ofenda a Deus em nosso falar precisa ser eliminada. E é por isso que precisamos orar continuamente. Coloca, Senhor, uma guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Outro versículo sobre a importância de cuidarmos do que dizemos está no Salmo 17, 3, que diz, Decidi que a minha boca não pecará. Significa que precisamos planejar manter nossas bocas longe de proferir coisas más ou negativas. Fazemos o propósito de não dizê-las. Qualquer coisa que façamos nesta nossa caminhada de fé, devemos fazer isso de forma intencional. A disciplina é uma escolha. Ela não é necessariamente fácil. Mas começa com uma decisão de qualidade. Durante os tempos difíceis, quando a tempestade estiver nos assolando, precisaremos tomar a decisão de impedir que nossas bocas venham a transgredir. Outro versículo também que podemos orar regularmente sobre este assunto está no Salmo 19, 14. Olha o que diz. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Aí eu te pergunto, meu amado irmão, minha amada irmã, você está tendo dificuldades com a sua boca? Então ore a palavra. É a palavra de Deus que detém o poder do Espírito Santo. Deixe que as escrituras sejam o clamor do seu coração. Seja sincero em seu desejo de obter vitória nessa área. E à medida que você buscar a ajuda de Deus, você começará a perceber que está mudando. Foi isso que o Senhor fez por mim e está fazendo até hoje. E Ele pode fazer por você também. Ele não faz acepção de pessoas, conforme diz em Atos 10, 34. Todos os que seguem as instruções dadas por Deus recebem resultados dados por Deus. Agora, eu gostaria de encerrar esse devocional, você fazendo uma oração de compromisso para exercitar o controle sobre a sua boca. Repita essa oração comigo. Senhor amado, papai Abba, peço que tu me ajudes a desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo com relação a todas as formas de me comunicar. Não quero ser teimoso como um cavalo ou uma mula que não obedecem, a não ser por meio de cabrestos e freios. Eu quero me mover na tua direção com apenas um suave toque seu. Põe uma sentinela em meus lábios, papai, e que todas as palavras da minha boca sejam aceitáveis aos teus olhos. Deus, o Senhor é a minha força e o meu Redentor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria também de ler o Salmo 91 e o Salmo 23 com você. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado. Sentar numa cadeira confortável. Fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continua de olhos fechados. Você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação. Tudo que você carrega de ruim em você e vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. E aí E aí Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.